As formas da ilusão Nem relar Manda sentido Pra, pra, pra ver Quem é que eu venci o mar Cheirando até que tudo Pra, pra, pra ver Quem é que eu venci o mar Cheirando Pra, pra, pra ver Quem é que eu venci o mar Cheirando Cheirando até que tudo Pra, pra ver Quem é que eu venci o mar Cheirando até que tudo Cheirando até que tudo Cheirando até que tudo Cheirando até que tudo Essa é ação 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 Nas comas A ilusão Revelar Ação 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 Ação